Pablo Marçal minimiza a cadeirada e ele disse, foi só um esbarrão, eu vou te contar essa história completa meu povo e vamos falar também a respeito de Davi ensinando truques e eu vou te falar que truques são esses e também do Davi ainda que presenteou sua mãe, fez uma surpresa e eu vou te mostrar, vou te contar e vamos falar também a respeito de famosos, rejeitam Yasmin Brunet então gente, isso foi no Rock in Rio e eu vou te contar sobre essa história e também sobre Mani Rego decepcionando parte dos seus fãs mas por que? Vocês vão saber gente, muita coisa nós vamos falar aqui, então você que está do outro lado vai saber também da Fazenda 16 que começa hoje vamos falar do cronograma da Fazenda 16 exatamente e do Lucas Buda que se manifestou, se posicionou sobre a entrada da Camila dentro da Fazenda então, vamos contar tudo isso? Então vem que vem, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece deixa o seu like, deixa o seu joinha, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e vem que vem lembrando, vai nas nossas redes sociais e segue a gente por lá, arroba filhos canal, só isso meu povo e vamos que vamos, gente vamos falar então aqui, primeiramente vou falar de Gil do Vigor exatamente Gil do Vigor que ficou revoltado hoje, simplesmente por conta do... simplesmente não né? é muita coisa, realmente, o que aconteceu? Aquela situação do Datena com o Pablo Marçal onde o Datena atirou, jogou né? Uma cadeira no Pablo Marçal durante ali o debate político né? na TV Cultura, então gente, o Gil do Vigor muito revoltado, falou a respeito dessa situação ele criticou ambos, tanto o Marçal quanto o Datena e ele falou o seguinte, que vergonha então, eu não vou falar tudo o que o Gil do Vigor falou porque nós vamos mostrar o vídeo pra vocês tá? Do Gil do Vigor muito revoltado com a cena de ontem, vamos ver eu vou falar gente, que vergonha que vergonha, simplesmente é a maior metrópole da América Latina não só em termos de população não, mas de importância econômica gente não ter capacidade de construir um debate político que preste é cadeira voando pra um lado, é xingamento pro outro a gente não sabe mais o que é mentira, o que é verdade gente hoje em dia, pra ganhar volta no Brasil é fácil, é só xingar o outro quem xinga mais ganha, porque tá polarizado ou é certo ou errado, ou é Deus ou é Satanás ou é céu ou é inferno não tem mais debate de política e de ideias minha gente o que é que tá acontecendo? Onde a gente vai parar? O Brasil merece muito mais do que isso onde nós vamos parar minha gente? Cadê as ideias? Acabou? Acabou né? Sendo bem sério acabou, acabaram, acabaram as ideias, acabaram tudo e cadê o nosso país gente? Vai parar? Onde? Sendo bem sincera, pra mim é uma grande vergonha gente é triste, é triste ver o que tá acontecendo no nosso país dentro da política eu vou falar gente gente, concorda com o Gil do Vigor? Eu concordo eu concordo, falou e disse né meu povo? Não tem o que discordar a verdade é essa meu povo, é o que está se transformando o que tem se transformado os debates políticos xingamento, ofensa, agressão cadê as ideias? Cadê né? Cadê os planos, os projetos? Não tem e aí vira o que tá virando aí? As pessoas batendo palma, aplaudindo, circo né? E aí esses são os nossos representantes e é isso, viva o Brasil que coisa linda né? Bom gente, comenta aqui o que você acha sobre tudo isso se você é tem a mesma opinião que o Gil do Vigor ou não também você pode colocar aqui tá? E agora vamos falar ainda nesse assunto de política, por quê? Marçal Marçal saiu do hospital, tá meu povo? Ih, já deu entrevista ali já saiu dando entrevista exatamente falou um monte de coisas e durante essa entrevista que ele deu hoje após sair ali do hospital né? que ele estava por conta da cadeirada que ele levou do Datena ele disse que essa cadeirada foi na verdade só um esbarrão é ele minimizou a situação engraçado que a cena que pareceu quando ele saiu ali do debate e foi pro hospital foi outra né? pareceu que foi algo muito grave né? inclusive a situação ali parece até um só uma coisa muito mais grave né? só que agora ele tá falando que não foi só um esbarrão é e aí ele falou foi só um esbarrão vamos pra cima uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo nós vamos seguir o jogo foi o que ele disse aí ele falou um monte de coisa também gente fez crítica falou um monte de coisa ai meu pai amado vamos ver o vídeo do Pablo Marcel vamos lá mandei falando isso aqui tá parecendo um zoológico você não precisa fazer isso me perdoe falar qualquer coisa sua mesmo que seja verdade ele pôs só um pedacinho da mensagem posta tudo ele posta a sua resposta também e eu esperava a civilidade sua no debate eu em momento algum entrei em debate pra quebrar ninguém no meio vocês estão usando os programas de rádio que vocês tem os programas de televisão a influência que vocês tem na mídia um tanto de influenciador que vocês estão pagando com a máquina pública pra se levantar contra mim ontem por que que não foi parado o debate que sangue que vontade é esse por que que nenhum candidato nenhum candidato solidarizou com essa com essa agressão gratuita o senhor falou que o senhor vai se vitimizar com como como que eu como que eu vou me vitimizar se eu já tô falando que foi um esbarrão de um velho tarado um cara que não serve não serve pra ser um cidadão comum imagina eu vítima onde você já viu eu não tenho nem notícia disso o que eles falaram é fofoca tá aqui alguém eu sou vítima vou continuar firme aqui vou portopedista que eu defendi aqui com esse braço tô com a minha costela acho que é o sexto arco costal com uma leve fissura sei lá o que foi ontem eu só saí porque eu não consegui respirar fundo sem sentir dor eu achei estranho isso e vim pra parar no hospital e agradeço a equipe médica aqui do Ciro Libanês que me trataram com tanto carinho muito obrigado o senhor publicou no Instagram uma imagem uma imagem comparando o que aconteceu com o Bolsonaro com o 28 e o Trump esse ano um atentado tem que documentar essa cortagem uma imagem do senhor por que que não tem isso com gente de esquerda sempre alguém de esquerda querendo tirar a vida ou parar alguém de direita vocês não são do amor vocês querem fazer isso aqui virar Nicarágua vocês querem fazer isso aqui virar Cuba a gente quer isso aqui de volta não vai ter não vamos arregar pra comunista ontem eu tava no na sabatina da Jovem Pan adora crema onde que tem comunista eu refresquei a memória dela do ministro Flávio Dino que foi empossado pelo presidente falando agora a gente tem um comunista de verdade aí refresca a memória nós não vamos curvar nossas cabeças pra comunista será no primeiro turno o povo vai se levantar como nunca levantou aqui nessa cidade eu nunca falhei um debate eu trabalhei numa empresa de telefonia há oito anos nunca levei um atestado eu nunca arreguei pra debate igual o Datena já arregou eu nunca arreguei igual o Boles já arregou várias sabatinas entrevistas e podcasts eles estão arregando porque lá eles não controlam o ambiente como eles não conseguem controlar o ambiente eles arregam eu não arrego pra nada ontem tava fluindo super bem até o Datena praticar aquela agressão verbal contra mim é fácil você me chamar de ladrão e tudo você não tem uma prova nunca toquei em nada de ninguém essa relação com dezoito anos era uma relação de trabalho se eu fosse um ladrão eu não teria treze anos de carteira assinada no mesmo ano que aconteceu essa merda na minha vida eu tava lá trabalhando atendente de calceta e fiquei quase oito anos na companhia vocês vão insistir nessa tese mas eu não vou afinar não vou dar um passo pra trás se eu fosse arregando igual você Datena eu tinha corrido dessa cadeirada eu fiquei ali como um cordeiro uma oferta pro povo eu não corro de jeito nenhum a gente vai no IML agora se fosse um pobre tava na cadeia se fosse eu ali mesmo rico com esse consórcio comunista do Brasil eu duvido se eu não ia sair algemado ali nenhum partido procurou o senhor outro candidato se solidarizou eu não tô entendendo nada perguntou como solidariedade não perguntaram absolutamente esse futuro ex-prefeito essa banana de pijama falou ainda que eu corri ele viu eu com insuficiência ali de respiração eu percebi na hora que eu voltei eu coloquei a mão aqui ainda tá com certa dor aqui nessa costela não faz sentido os caras serem tão canalhos assim eu esperava pelo menos que a Marina pelo menos desse um acero que é isso Marina 30 moedas de prata foram o suficiente já não entendi seu comportamento é só uma vontade de estar no debate depois de um episódio aqui é o homem aqui é o homem da quebrada aqui vai ir pra cima que dia o Tom é em busca da liberdade se for pra apanhar eu vou apanhar se for pra cuspir na minha cara pode cuspir eu poderia muito bem ter tomado aquela cadeira do Dateno mas vocês verem eu tô aqui como oferta eu não vou curvar minha cabeça pra esses comunistas as provocações vão continuar? a provocação foi ele ele que não suportou ele que não é homem continua não sendo homem pra sustentar o fala proposital é só começar pega a fita de ontem antes de começar o debate ele falando que queria me agredir quem é que é premeditado? é eu que entro na cabeça das pessoas é ele que tava de forma premeditada pega lá no flow ele falando que ele arrependeu de não ter me agredido eu saí da minha até hoje eu quebrei uma regra nesse debate foi mostrar a carteira de trabalho pra um vagabundo única regra que eu quebrei até hoje ontem eu saí o debate continuou civilizado ontem o banana tava chamando o bolo e esse gerador continuaram as agressões eu que tô fazendo isso única regra de todos os debates que eu quebrei até agora foi mostrar a carteira de trabalho pra um vagabundo o invasor de terra as pessoas lutam por gerações pra ter seus imóveis várias famílias esse vagabundo invasor esse depredador de patrimônio público se deram 17 anos de cadeia pra quem quebrou o congresso nacional quem entrou no STF no 8 de janeiro tem que dar 17 anos de cadeia pra esse vagabundo ele quebrou a fiesta a polícia federal iniciou o Janone você tinha a chance de moralizar a política você é um apoiador de impeculato artigo 312 do Código Penal ou da Tena isso aqui que você fez é uma tentativa de homicídio você acerta bem acertada a cabeça da pessoa a pessoa morre que loucura é essa quem é você você nunca mais volte pra televisão vai cuidar um dia da sua vida porque São Paulo não precisa do maluco igual você é lasqueira mas quanta coisa né gente então foi aquilo que eu falei pra vocês mas tudo isso aí que vocês ouviram é uma sala daquele tipo né gente ele gosta de causar vocês sabem muito bem tá então essa foi a entrevista que ele deu após ele sair do hospital né ele mesmo disse vocês ouviram que foi só um esbarrão né pois é bom comenta pra gente tudo que você tá achando dessa história de Marçal versus Datena se você tem um lado ou não tem nenhum gente vamos dar sequência então quero falar agora de outra coisa então meu povo por favor vamos falar de outra situação a Fazenda 16 vocês sabem que Camila Moura já está no elenco foi confirmada ontem e o Lucas seu ex-marido Lucas Buda exatamente ele se posicionou ele se manifestou sobre a entrada de Camila e o que o Lucas está achando sobre isso em ver sua ex-esposa no reality rural da Record qual é a opinião dele sobre ele também falou sobre o Paiol porque naquela caixinha que tem no Instagram algumas pessoas perguntaram pra ele se ele estaria no Paiol ele respondeu bom se ele está respondendo é porque ele não vai estar né gente que ele está aqui ainda ele não está na Fazenda se não né a não ser que esse vídeo que ele fez tenha sido gravado antes ele até fala isso e aí ele fala também sobre a participação da Camila o que ele está achando de ver a Camila dentro da Fazenda vamos ver o vídeo do Lucas fica aí o questionamento será que esses stories não foram gravados antes pra não dar pra perceber aí o sumiço fica aí a dica estou zoando não vou não galera vou não estou de boa eu tenho uma relação muito transparente com vocês e aqui como essa pergunta surgiram várias na caixinha eu vou responder aqui diretamente pra vocês poderem ouvir de mim tá eu não cabe galera a me opinar sobre Camila entrar na Fazenda ou não entrar na Fazenda a gente já está separado tem um tempo estou seguindo a minha vida estou tentando ser feliz da minha forma do meu jeito e estou muito bem com isso tá bom torço sim por ela vou torcer por ela sim quero que ela seja feliz que ela conhece os objetivos que ela foi buscar lá dentro que ela consiga realizar tá mas eu não vou acompanhar fazendo eu estou muito focado mesmo produzir conteúdo dá muito trabalho tem que pensar bastante tem que escrever roteiro tudo que eu faço aqui eu tenho que fazer da melhor forma pesquiso, pesquiso muito leio muito pra poder trazer o melhor pra vocês então eu estou focado exatamente nisso nesse ponto nesse momento da minha vida fica aí o questionamento será que esses stories e aí gente é isso foi o que ele falou tá ai meu pai amado eu sei que muitas pessoas estavam imaginando ver o Lucas Buda no paiol né e aí quem sabe dentro da fazenda junto com a Camila muito ficou se especulando sobre isso mas não vamos ter Lucas e Camila juntos tá bom meu povo isso vai ficar apenas na sua imaginação porque não vai acontecer pelo menos né o que parece a não ser que esses vídeos do Buda sejam todos gravados e ele já esteja dentro da fazenda não gente não é não bom vamos dar sequência porque eu quero falar de outra história meu povo de que a gente está falando da fazenda então vamos falar aproveitar aqui porque a gente vai falar sobre o cronograma da fazenda 16 é hoje gente hoje começa hoje estreia eu quero saber da sua expectativa para hoje para a estreia da fazenda hoje tá vamos lá porque eu quero ler para vocês aqui esse cronograma tá gente como é que vai ser essa semana e aí quais são as novidades vamos lá tá assim ó inclusive aqui do Central Reality cronograma da semana de estreia de A Fazenda 16 segunda-feira entrada dos peões na sede e dos oito paioleiros terça-feira amanhã prova para definir quem disputa o fazendeiro já vai começar na prova do fazendeiro meu povo quarta-feira prova do fazendeiro quinta revelação dos quatro paioleiros mais prova ao vivo sexta festa sábado exibição da festa domingo rancho do fazendeiro é essa o cronograma tá meu povo vamos aguardar hoje a gente vai saber quem serão os próximos participantes tô na expectativa gente tô na expectativa não vejo a hora de começar logo a fazenda é vamos falar logo de fazenda né bom vamos lá porque agora eu quero falar de outra coisa então acompanha comigo aqui gente porque eu quero falar ainda relacionado a esse assunto de fazenda porque nós vamos falar a respeito de Mani Rego Mani Rego que decepcionou parte dos seus fãs mas por quê eu vou te contar sua história então muitas pessoas estavam imaginando que Mani Rego iria pra fazenda 16 é inclusive fãs dela estavam pedindo pra que ela fosse sim pra fazenda 16 que ela aceitasse o convite inclusive ela já recebeu esse convite ela até fala isso no vídeo aí tá só que infelizmente ela não vai para alguns fãs eu falo infelizmente porque não vão poder vê-la lá dentro tá meu povo e aí ela fala sobre essa situação de não estar na fazenda 16 vamos ver o vídeo da Mani boa tarde como é que vocês estão ó tô passando aqui pra deixar um recadinho viu que as pessoas estão perguntando Mani cadê você você foi pra fazenda cadê você que sumiu gente eu não sumi não fui pra fazenda viu eu tô aqui em Salvador ainda tinha recebido o convite sim como falei em uma entrevista em outro momento agradeci mas eu não fui pra fazenda eu estou aqui gente estou bem viu deixa eu mostrar pra você hoje como o céu tá lindo aqui em Salvador eita que minha terrinha é linda demais viu então tá tudo bem tipo boa tarde é isso as pessoas ficaram meio preocupadas por conta do sumiço dela mas ela apareceu e falou aí que não está na fazenda tá gente vamos lá porque ainda falando não calma não é Mani Davi Brito né é a gente vai puxando o assunto aqui Davi Brito meu povo exatamente Davi ensinou seus seguidores a preparar uma mesa de responsabilidade porque foi inclusive essa palavra que ele usou gente não sei se vocês estão reparando mas os conteúdos do Davi sempre vem ali com algo né pra poder ensinar os seus seguidores ensinar os seus fãs ensinar conteúdo né que de aprendizado né pra e aí gente o que vocês estão achando desses conteúdos do Davi tão gostando primeiro foi o aquele tempero do Davi né que ele ensinou a fazer um hambúrguer o X Calabreso depois veio o Hot Dog que ele também mostrou ali como é que se faz e tal e agora o Davi está mostrando como é que se arruma como é que se prepara uma mesa pra você que quer receber uma visita e tal e aí ele mostra ali como é que se faz isso de forma é bem interessante pra ficar tudo naquele jeitinho né Davi fazia muito isso no BBB deixava a mesa bem né naquele estilo vamos ver o Davi com mais um conteúdo ensinando os seus seguidores vamos lá Bom dia gente tudo bom como é que estão vocês se hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como montar aquela mesa de responsabilidade pra quando você receber a visita em sua casa saber impressionar quer aprender vem comigo Tchau Tchau E aí, gente? Vocês estão gostando dos novos conteúdos do Davi? Davi está engajando a audiência ali, mostrando esses tipos de conteúdos, ensinando pessoas que não sabem, às vezes não têm uma certa habilidade para cozinhar ou para arrumar uma casa ou para fazer alguma coisa. E ele está mostrando aí como se faz. Vocês estão curtindo? Fala para a gente aqui. Gente, ainda falando sobre o Davi, eu quero falar com vocês, para vocês, de algo que ele fez hoje. Então, ele fez uma surpresa, exatamente. Surpreendeu a mãe dele com um presente. Ele está mostrando, inclusive, ele foi na loja, escolheu um presente para a mãe dele. Um presente muito especial para a mãe dele. E aí ele registrou esse momento e eu quero compartilhar com vocês aqui o Davi ali na loja, comprando um presente para a mãe dele. Eu quero saber que presente é esse. Parece que é um sofá, pelo menos numa foto que ele postou ali, ele estava num sofá e disse que... Cadê? Tentei aqui a imagem, né? E disse que era um presente para a mãe dele. Eu acho que é o sofá que ele comprou. Bom, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o vídeo. E é isso, gente. Compartilhe aqui a sua opinião, o que você está achando de tudo, o que estamos trazendo aqui para vocês. E agora vamos para outros assuntos, exatamente. Inclusive, deixa eu só te lembrar, é de segunda... Na verdade, é na segunda e na quarta-feira aqui, este quadro aqui do nosso canal, tá bom, gente? Então, vamos para outros assuntos. E roda a vinheta. Microempreendedores individuais terão acesso a um cartão de débito e crédito exclusivo, em parceria com o Banco do Brasil, sem cobrança de anuidade. O lançamento ocorrerá com a presença do presidente Lula e outros representantes do governo. O cartão terá um design personalizado com um QR Code, que direciona ao portal do empreendedor, visando facilitar operações e estimular a formalização. Além disso, uma plataforma de capacitação exclusiva será lançada. O governo espera que outros bancos se juntem à iniciativa em breve. Nas últimas semanas, a prisão da influenciadora Deolane Bezerra trouxe atenção ao problema das apostas online no Brasil. Essas plataformas, conhecidas como Betis, já movimentam 100 bilhões de reais, afetando o consumo e preocupando o setor varejista. Em caso de destaque, foi o desaparecimento de uma jovem enfermeira após contrair dívidas jogando. Especialistas afirmam que as apostas afetam o mercado de capitais e esvaziam as geladeiras dos brasileiros. A adesão, principalmente entre adolescentes e pessoas de baixa renda, é impulsionada pela falta de educação financeira e pela ilusão de enriquecer rapidamente. Quase um milhão de brasileiros possuem mais de mil reais para sacar de contas esquecidas, segundo o Banco Central em julho. Essas contas representam 1,78% do total no sistema de valores, com 8,51 bilhões de reais esquecidos ao todo. A maioria das contas, 63%, tem até 10 reais. Embora divulgada, a adesão ao resgate tem sido lenta. O governo federal pode usar esses recursos e, se a medida for sancionada, os cidadãos terão 30 dias para resgatar seus valores. O resgate é feito no site oficial do Banco do Brasil, seguindo etapas como consulta, agendamento e solicitação. E é isso, gente. De volta aqui, vamos falar agora de Yasmin Brunet. Exatamente. Yasmin Brunet foi rejeitada por famosos no Rock in Rio. Gente, que história é essa? Deixa eu te contar isso. Por quê? Quem trouxe essa informação, inclusive, foi o jornalista Lucas Pazin. Exatamente. Ele que disse sobre essa situação. Ele estava lá fazendo a cobertura, cobrindo o evento Rock in Rio. E parece que a Yasmin Brunet, que vocês conhecem muito bem, né? Ela fez o BBB, o último agora, juntamente com Davi, Vanessa Camargo, entre outros. Vocês sabem muito bem quem é Yasmin Brunet. E ela parece que foi rejeitada. Por quê? Paola Oliveira não quis dar entrevista para a Yasmin. Aí você vai perguntar. Aí você talvez vá me perguntar. E a Yasmin está entrevistando? Sim, gente. E a Yasmin está à frente de um quadro ali no Rock in Rio, tá? Um quadro do G Show. E ela está fazendo entrevistas com as pessoas ali, tá bom? Assim como os demais, outras pessoas que também estão ali entrevistando e tal. Ela está nesse quadro ali para o G Show. E aí ela foi entrevistar a Paola Oliveira. Mas a Paola não quis dar entrevista para a Yasmin. Inclusive, a Paola, sabe o que ela disse? Ela vai pedir para fazer dancinha. E eu não estou preparada hoje. Ó, meteu o pé. É, correu. Eu não quis dar entrevista para a Yasmin. E aí, a Jade Picom também não quis. O Lucas Pazin falou isso, tá? Inclusive, ela deu até uma desculpa na hora ali. Falou que ia pegar uma água e voltava. Mas não quis dar entrevista. Ela até tinha retornado. Só que uma amiga dela acabou informando lá para a equipe da Yasmin que a Jade não ia dar entrevista, não. Gente... Isso deu um bafafá. Nem te conto. E aí você vai me perguntar, nossa, mas por que, gente, isso, né? Ué, foi isso que eu falei para vocês aqui. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, gente, mas tanto a Jade quanto a Yasmin, elas têm um desentendimento. Elas tiveram um desentendimentozinho, tá? Já tem um tempo isso, por conta de que a Jade começou a se relacionar com o Gabriel Medina. Exatamente. Isso foi depois que a Yasmin terminou com ele, com o Medina. E aí a Jade começou a se relacionar com ele. E aí elas acabaram trocando algumas indiretas nas redes sociais e acabaram que ficaram sem se falar. Então, eu acho que é por conta disso, tá? Que a Jade não quis, não, falar com a Yasmin. É isso, meu povo. E vamos que vamos. Não esquece, deixa o like, deixa o joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e vai nas nossas redes sociais e segue a gente por lá, arroba filhos canal. Só isso, meu povo. Filhos canal. E aí